Melli. Uma palavra ao vereador doutor Ricardo Melli. Boa tarde, senhores vereadores, boa tarde, presidente, plateia presente. Presidente, gostaria de alertar a função de um vereador, fiscalizar o executivo e, principalmente, ouvir os reclamos da população que nos colocou aqui. Essa é a nossa obrigação fundamental. O resto são papéis secundários importantes, mas a principal é essa. O advento da internet com suas redes sociais veio facilitar essa cobrança nossa. A gente abre as redes sociais e eu filtro muito bem as pessoas que são nominadas, que colocam nome para suas denúncias. E eu quero hoje passar aqui uma leitura rápida dessa população que usa a rede social. Vou omitir o nome das pessoas por ética, mas fazem isso diariamente, ou com conhecimento público, ou no particular das nossas páginas. Por exemplo, desperdício de dinheiro público, os coqueiros plantados na seca na 14 de março, completamente secos e destruídos por falta de água. Será que está sobrando dinheiro na prefeitura para perder o investimento desse? E uma coisa importante, parece que a firma que forneceu não recebeu, desde a época do ex-prefeito Eduardo. Outra colocação importante, que pena ver o nosso lago tão abandonado. As águas imundas, cheias de garrafas pet, restos de comida, entulho, gramas secas e cheias de mato, um total descaso, por que gastar dinheiro público se não há cuidados? Vale lembrar que tem um restaurante ao lado. Outra questão que ocorreu no sábado, dia de finados, pedi o nome da pessoa e o RG, que está comigo. Ela postou, que vergonha, batatais, em pleno dia de finados, cemitério lotado o dia todo, sem nenhuma gota d'água. Na parte da tarde, pessoas que foram visitar os túmulos dos seus entes queridos, alguns de outras cidades queriam lavar os túmulos ou até mesmo as mãos para poderem participar da Santa Missa. E não tinha uma gota de água. Banheiros, no cemitério, uma nojeira, sem água para dar descarga, sem condições de uso. Cortar a água de um cemitério em pleno dia de finados é um absurdo de todos os absurdos. Falta de consideração com a população de batatais, mas principalmente com as pessoas de outras cidades. achando que iriam embora, deixando os túmulos limpinhos. Pura decepção. Quero ver qual vai ser a desculpa desta vez. Outra postagem, que também apareceram dezenas de pessoas se manifestando quanto ao problema da água e, principalmente, do aumento abusivo da cobrança mensal. Para terem uma ideia, foram 39 postagens em apenas um dia. Diz uma, olha que absurdo de água que veio para pagar, se nem água na torneira nós temos. Isso é um roubo. Para a gente usar, não tem mais mandar um absurdo desse de conta. Eles mandam, assim mesmo. Vergonha total. Meu Deus, que roubo. Está uma palhaçada. Outro, agora se as pessoas lesadas têm que perder dia de serviço para irem em departamento de água reclamar e solucionar o problema, quando o erro é deles. Outra, bem complicada está a nossa cidade. Outra, roubam na cara dura. Tenho um infarto se chegar a uma conta novamente tão alta. Outra, está uma pouca vergonha mesmo. Não sei o que fazer. Eu pagava 46 reais, esse mês veio 176. Fui reclamar, disseram que não tem como fazer nada. A mesma pessoa, eles são um bando de ladrões. Isso sim. Uma vergonha. Vem água para a gente uma vez por semana. E olha, o resto é cortado. E os valores chegam altos. Uma tremenda vergonha. Bando de ladrões. Isso que eles são. Não menciona quem. Uma vergonha. Quando chega a água, vem mais ar do que tudo. Aí o relógio roda sem parar. Pagamos pelo que não usamos. E vem mais. Não para. Vai reclamar lá. Não adianta absolutamente nada. Diz que está tudo certo. Aqui em casa também veio um absurdo. Pagamos por algo que mal temos para ficarmos sem água todos os dias. Estão roubando nós na cara dura. Vamos ter que parar de comer para apagar ar no lugar de água. E força sem usar. Mãos para cima, gente. Quando volta a água, o relógio roda um tempão antes, com o ar que estava comprimido. Isso acontece todos os dias. Acho que o vazamento, se houver em algum cano embaixo da terra, está é na prefeitura, que é o vazamento do dinheiro do povo. Quase todo mundo reclamando do valor. Eu não vou me alongar, porque as reclamações são todas na mesma direção. Valores da água, no mínimo duplicaram. E no máximo triplicaram. E o mais grave, sem água. Até no cemitério, no dia de finados. E o prefeito vai na televisão e parece que estamos morando na Suíça. E Batatá está um desastre. Até mesmo a saúde pública. Hoje recebi o cidadão que está há um ano esperando uma cirurgia de hérnia. Porque não tem vaga. Esse cidadão, eu levei ele no banheiro. Você podia até achar que eu era meio gay, porque ele levei um homem lá para dentro do banheiro junto. Não é isso. Mas cheguei lá, vou concluindo. A hérnia dele já estava entumecida e pronta para estrangular e ser levado de urgência e ressecar o intestino. Portanto, gente, nós temos que fazer a nossa obrigação. É denunciar. E eu vou continuar fazendo isso em prol da população. Muito obrigado, senhor presidente.